Olá, meus dináticos! Hoje o Lili na Cozinha vem trazer pra vocês uma receitinha pra vocês ganharem dinheiro, tá? Né? Vendendo esses pastelzinhos aí de goiabada Vocês podem colocar eles em pratinhos, em potezinhos, tá? Quando eu vendia eles, eu colocava nos potinhos E eu não tenho nenhum pote aqui pra mostrar pra vocês, mas eu colocava nos potinhos E colocava de 8 a 10 unidades e vendia a 3,50 a 4 reais Faz uma pesquisa básica aí na sua região e descobre o quanto é que eles vendem esses pastelzinhos no potinho Se vocês forem vender, passa eles ainda quente, no açúcar refinado Que eles vão ficar mais apresentáveis, mais bonitos Eu não passei porque aqui é pro meu consumo, eu fiz pro meu lanche da tarde, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer pastelzinho doce com doce de goiaba Que é uma delícia, né? E eu sei que vocês vão amar Então, vem comigo, meus amores, pra vender essa receita tope Pastelzinho de goiabada, tá? Sai pra vocês venderem, né? Fazer pra aniversário, pra festinha Que é maravilhoso, tá? Primeiro, pra massa, porque o recheio é goiaba Eu separei aqui 3 xícaras de farinha, tá? Mas eu vou usar metade, no caso 2 xícaras Mas aqui tem 3, tá? Farinha sem fermento Para 250 gramas de margarina E 2 colheres de açúcar Não vou colocar sal, porque a margarina já tem sal Mas se vocês quiserem, coloca aí uma pitadinha de sal E eu esqueci de abaixar a televisão Vamos lá, eu vou colocar a metade da minha farinha na vasilha, tá? E aqui, gente, não é colher não, tá? É mão na massa mesmo Vou colocar o açúcar Vou botar pra cá, pra não me atrapalhar Misturar aí esse açúcar na farinha O próximo, eu vou ensinar a fazer pastelzinho salgado, tá? Esse aqui é o doce Na verdade, eu até fiz o pastelzinho salgado Mas aconteceu imprevisto Como você sabe, meu computador deu pau E eu perdi o vídeo Vou fazer de novo E eu vou colocar 200 gramas de margarina Aqui tem 250 Mas aí Eu vou usar Ah, 250 Receita completa vai estar na descrição De vídeo Pra vocês, tá? Com todos os ingredientes aqui Certinho E agora, papai Como eu falei Não tem jeito É mão na massa, tá? A gente vai amassar isso aqui Até Que solte totalmente da mão E da nossa vasilha Se vocês acharem que a massa ainda tá Um pouco úmida, tá? Coloca mais farinha Por isso que eu separei Três chicas Mas eu começo sempre deixando Um pouco da farinha, tá? Isso vai muito da qualidade aí Da sua farinha Da sua margarina Se ela vai pedir Mais ou não Farinha, tá? E aqui a gente vai amassando Até que a massa fique Uma massa lisa E solte totalmente aí Ai, formiga E solte totalmente aí Da vasilha E de suas mãos, tá? Eu tô usando uva A perda da minha unha Tá cortada e sem E sem esmalte Mas eu tô usando uva Porque eu tô com o dedo ferido Se vocês não usarem uva E achar que a massa Tá grudando na mão É aquele esqueminha De quando a gente Sova o pão, tá? Lava a mão E volta A sovar novamente Pra ir pra depois É você não achar Que tá precisando de farinha E ir metendo farinha, tá? Então Eu vou Amassar essa massa aqui E quando eu tiver Uma massa lisa Aí A gente volta Bom, meus amores Eu vou Já Descolou totalmente Da forma Tá bom? Mas eu ainda tô achando Ainda que ela tá Um pouco úmida Então Eu vou polvilhar Um pouquinho de farinha Tá? E vou amassar novamente É uma massa bem rápida de se fazer Pastelzinho bem rápido de se fazer Tá? E o resultado é Saboroso, papai! Eu vou continuar Amassando aqui E a gente já volta Massinha pronta Vocês vêem que ela Desruda totalmente Da mão Tá? Olha como ela fica E totalmente Da vasilha, né? Ela fica Totalmente Lipíssima Tá? Minha massa aqui Já tá pronta E agora eu vou Preparar aqui Pegar o rolo de macarrão Né? Pra gente Começar A modelar Esses pastéis Se você quiser congelar Tá? Eu aconselho Congelar já Os pastelzinho Pronto Do que você congelar A massa Pra depois abrir Tá? É melhor Facilitar mais As nossas vidas Tá? Então Vamos lá pegar A nossa Goiabada Eu esqueci Tirar minha Goiabada Da geladeira Gente, aqui é tudo No improviso Eu invento de fazer A receita Pego tudo Que eu tenho Na geladeira E faço Tá? Eu não programo nada É por isso que Meus vídeos É bem caseiro mesmo E vocês vão cortar Do tamanho Que vocês quiserem Tá? Vou cortar Uns pedacinhos E vocês cortam Aí Do tamanho Que vocês E tá Eu odeio esse Negócio Que dá Na prada Em jimbi Na manhã Que vocês quiserem Tá? Bom Se precisar A gente Corta mais Vamos lá Modelar Nosso pastel Bom Vou polvilhar Um pouco De farinha Na minha bancada Deixa eu tirar Esse prato Daqui Pra não me incomodar Eu sei que vai Empatar Só um pouquinho Vou pegar Um pedaço Da minha massa E a gente Vai abrir Essa massa Vocês podem Abrir na mão Ou Com rolo De macarão Fica a critério De vocês Eu vou usar o rolo Tá? Eu vou abrir Desse jeito Como eu estou Mostrando vocês E vou abrir Também De outro jeito Usando Um saco prático Não abre Uma massa Muito fina Tá? Pra sua Goiabada Não escapar Vou pegar Cadê meu copo? Tibiu Deixa eu achar o copo A gente faz assim Maria passou por aqui Pegou meu copo de requeijão Mas vocês vão pegar O copo que vocês quiserem Eu também Que vocês quiserem Tá? Eu vou fazer assim Assim E assim É do tamanho Que vocês É Desejar Tá bom? Eu vou pegar A minha goiabada Vou dar uma passada Nela na farinha de trigo E vou Colocar Aqui E vou fechar Fechar bem, tá? Tem uns que vazam Tem outros que não Tô fazendo assim E eu não peguei a forma Viu? Viu que eu disse Que aqui é tudo No improviso Papai É no improviso Pai Tá? A gente faz as coisas aqui No improviso Da Vili Em vinta de fazer as coisas Mas não para Não para pra poder Ah não Pera aí Eu tenho que separar Né? Eu tenho que ver O que eu vou Colocar Gente, esse tamanho Que eu estou fazendo aqui É para venda Tá? É o tamanho ideal para venda Você colocar naqueles potinhos Eu não sei nem onde que estão os meus Para venda Tá? E eu vendo cada potinho daquele Por 3 reais Dependendo aí Acho que eu coloco mais ou menos Uns 10 a 8 Negocinho desse Dentro do potinho E eu vendo aqui A 3 a 4 reais Tá bom? Esse aqui é o tamanho Para venda Certo? Um pratinho desses No mercado Custa em média 3, 2 reais Vem com 4 No pratinho Não sei se vocês já viram No mercado Vem com 4 Pastelzinho desse Né? 4 a 5 Aí Dependendo do tamanho É 3 Tá? É Diminui a sua goiabada Minha goiabada está muito grosseira E eu sei que esses Primeiro aqui vão abrir Então esse tamanho Que eu estou fazendo aqui É justamente para venda Tá? Eu vou fazer os outros Colocar na forma E já volto com vocês Meus pastelzinhos já estão aqui Tá? Eu coloquei nessa assadeira Lento Aderente Não precisa untar Porque Vai manteiga na massa Tá? E Presta atenção Se está bem fechado Olha Tá vendo? Abriu Então eu vou apertar novamente Né? E vou levar ao forno O meu forno já está ligado Tá? Forno pré-aquecido A 180 graus Tudo que eu asso O biscoitinho que eu faço O bolo É a 180 graus Tá? Então Eu agora vou levar para o forno Até dourar Mais ou menos De 20 a 25 minutos Já está pronto Tá aqui meus biscoitinhos prontos Tá? Em 25 minutos Eles ficam prontinhos Vai sair mole Do forno Mas quando esfriar Ele endurece Tá bom? E eu gosto de tirar Ele assim Eu olho o fundo E tiro Se vocês forem vender É Assim que vocês desligarem o fogo Passe no açúcar refinado Tá? Que fica mais bonitinho Mais apresentável Como eu não vou vender É para consumo Eu deixei assim Para vocês verem o tamanho É esse daqui Para venda Tá? E para festa também Ou vocês podem fazer Eles um pouco maiores E vender mais caro Aqueles potinhos Eu coloco 10 a 8 unidades Dependendo de quantos peguem No potinho E vendo eles a 3 a 4 reais Isso vai muito de região Para região Faça uma pesquisa aí Na sua cidade Para você ver Quanto é o valor Dos potinhos Tá bom? Então Tá aqui a receitinha Para vocês Para vocês ganharem Um dinheiro extra Tá? Pastelzinho doce De goiaba Esse daqui Tá quente Então ele tá molinho Tá vendo? Porque ele tá quente Olha Chega a derreter A goiaba E esse daqui Ele tá mais Não Ele não tá frio Deixa eu ver Pegar um frio Peguei um frio E esse aqui Tá frio Ó Tão vendo? Fica bem saboroso Bem gostoso mesmo Para o lanche da tarde Super recomendo Tá bom Meus amores? Então é isso aí Para vocês Ah Essa quantidade Que eu fiz Rendeu 36 pastelzinhos Tá? Se vocês quiserem fazer mais É só dobrar a receita Tá bom? Como eu falei Pode congelar Congela Ele já pronto Que fica mais fácil Na hora É só você botar Para descongelar E botar no forno Fechem bem Porque eles abem Estão vendo? Deixa eu ver se eu acho Uma aberta aqui Acho que não está aqui Eles abem Então a goiabada Pode fugir Então está aqui Os meus pastelzinhos De goiaba Para vocês Espero que vocês gostaram De mais um vídeo E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Compartilhe aí Tá? Dá seu like E se quiserem ver Alguma receitinha aqui Deixa aqui nos comentários Quem sabe eu não faço A sua receita Até o próximo vídeo